Olá, queridos amigos! Hoje vamos dar uma olhada nas memórias do artilheiro alemão Klaus Gerlach. Nestas memórias, ele compartilha alguns dos segredos de sua sobrevivência no fronte oriental. Sempre é interessante ouvir essas memórias, afinal, para se manter vivo na guerra. Um soldado precisa não apenas de sorte, mas também de conhecimentos específicos e habilidades. Bem, agora vamos direto às suas memórias. Eu nasci na Pomerânia em uma família de açougueiros. Após concluir a escola, trabalhei como pastor e agricultor. Passei apenas um breve período na juventude hitlerista. Fui para o Rado e Serviço de Trabalho do Reich, uma grande organização na Alemanha nazista dedicada à eliminação do desempregou em massa, à militarização e à doutrinação ideológica da população empregável, e passei cerca de meio ano com eles. Fui recrutado para o exército em 1939. Primeiro, foi a campanha francesa, em seguida, nossa unidade foi enviada para a Tchecoslováquia, de onde me encontrei no fronte oriental. Estávamos perto de algum lugar perto de Orel. Estávamos equipados com três canhões antitanque. O clima estava extremamente frio. Era impossível cavar um abrigo devido à dureza do solo causada pela neve, então tivemos que construir nossos abrigos na neve. A temperatura estava 20 ou 30 graus abaixo de zero, isso é verdade. Colocamos galhos de pinheiro no chão. Depois capas de chuva emborrachadas, nos cobrimos com as mesmas capas de chuva e cobertores requisitados dos russos. Mas meu nariz ainda não estava protegido do frio. Havia muito para lembrar, alegria, miséria e fome. Também houve uma situação em que fui derrubado ao lado de um canhão após um acerto direto. Enquanto eu estava deitado lá, o pensamento cruzou minha mente, aqui estou eu, um homem morto. Eu estava encarregado de uma equipe de canhão naquele dia. Antes disso, eu era metralhador. Mas fui eu quem assumiu o comando do comandante ferido. Foi bem rápido. Naquela manhã, eu disse aos caras da minha equipe que eu estaria de guarda entre as seis horas e as oito horas. Enquanto estava de guarda, notei que os russos começaram a atirar em nós. Uma a uma. Uma mina caiu. Uma a uma. Uma granada caiu. As explosões se aproximaram cada vez mais, e então o órgão de Stalin, um morteiro de foguete soviético, começou. Tudo bem, pensei, preciso encontrar um lugar para me esconder. Sentei-me atrás do escudo do canhão, encolhi-me em uma bola e, no instante seguinte, um projétil atingiu o canhão. A roda esquerda que eu estava apoiado voou por centenas de metros. Eu estava deitado no chão por algum tempo entre os suportes do canhão, coberto de areia e galhos de arbusto. Meu único pensamento era, é assim que ia sentir-se um homem morto. Verdadeiramente, foi assim que foi, lembro-me claramente. Sem ideia de quanto tempo durou. Eu tremia, mas não porque estava com medo. Eu me examinei para ter certeza de que não estava sangrando. Tentei olhar e ver se meus braços e pernas estavam bem, mas não consegui. Então senti que estava voltando a mim. Graças a Deus, eu não havia perdido uma única gota de sangue. Você quer que eu explique como disparar um canhão antitanque? O tanque está a 600 metros de você e está zigue-zagueando para a esquerda e para a direita. Nesse caso, você usa alavanca giratória. Quando o tanque inimigo está a 400 metros, você gira a alavanca um pouco, e quando está a 600 metros, você gira um pouco mais para a esquerda. Assim girando a mira telescópica. Dessa forma, você cria uma deflexão. O tanque deve cruzar o caminho do projétil em voo, porque isso leva algum tempo. Não é tão rápido, embora dependa da distância. Também depende de muitas outras coisas. Nosso canhão tinha uma trajetória rasa do tiro. Então chegava ao alvo mais rapidamente. Mas você deve perceber que em 3 segundos um tanque percorre uma distância de duas vezes o seu próprio comprimento. Mas, é claro, também depende da velocidade com que o tanque vai, portanto, você também deve levar isso em consideração. Eu estava mirando bem no nariz, e o tanque estava se movendo para o campo de tiro, acertando o projétil bem no meio dele, se fosse o momento certo para atirar. Então eu trabalhei nisso repetidas vezes. Toda vez que éramos forçados a abandonar o canhão, fomos instruídos a destruir as óticas do canhão a qualquer custo, ou levar a mira conosco. Foi em um dia de 1943, quando os tanques russos avançaram para o ataque. Meu camarada Herman e os outros caras de nossa equipe estavam no caminhão. O caminhão partiu, e eu fiquei para me virar sozinho. Então, eu tive que correr para o canhão para remover a mira. De qualquer maneira, esse incidente poderia ter resultado em um tribunal marcial para mim. Por que eu não consegui impedir que os soldados recuassem? Então, removi a mira e corri para a retaguarda. Bem ali, um tanque russo apareceu à minha frente. Caramba, já passou da hora de virar. Eu pensei e virei para os arbustos à minha esquerda. Algo me fez pensar que nossos caras poderiam estar em alguma direção. Os tanques russos apareceram em algum lugar à minha direita, a apenas 15 passos de distância. E então me deparei com um oficial com uma arma em mãos. Existem um monte de tanques atrás de nós. Não temos como passar por lá. Sim, disse o oficial, sua infantaria também rompeu, não há caminho para nós aqui. Então, comecei a seguir em frente, mas o oficial se virou e disse, garoto, o que faremos agora? Só restam três balas em minha pistola. Eu só tinha uma pistola também, era assim que um comandante de equipe ou pelotão costumava ser armado, mas ainda tinha muita munição. Eu parei. Lá estávamos nós no matagal, cuidando para manter o inimigo à vista. Esperamos pelo anoitecer. Então. De repente, o som de um estrondo foi ouvido e o terceiro tanque na coluna dos russos pegou fogo. Imediatamente depois, outro tanque, o mais próximo de nós, foi destruído. Sua tripulação saiu do carro e começou a correr diretamente para nós, acredite ou não. Os russos se agacharam atrás de um Augusto à nossa direita. Um dos russos rastejou de volta para o tanque, não havia fogo, mas o tanque estava inutilizado. Ele subiu dentro e jogou uma carabina para fora de lá. Durante esses 15 minutos, acho, mais três tanques foram atingidos. No entanto, os russos agora tinham uma carabina em suas mãos, mas eles nunca nos notaram. Corremos para onde pareciam ser nossas posições. Nada foi disparado contra nós. Estávamos correndo e acenando com as mãos, ninguém queria ser morto por nossos caras. Foi um dia infernal. Recebi uma medalha por destruir um tanque inimigo. Destruí três tanques em combate próximo, mesmo sem usar armas antitanque. Em geral, eu queimei esses tanques não sozinho. Se eu tivesse feito isso sozinho, teria recebido uma medalha de ouro, mas recebi apenas uma medalha de prata. Isso foi feito com um cara chamado Willy Kors. Esse cara era fazendeiro, um caráspero, mas um bom soldado. Eu me perguntava a mim mesmo como fizemos isso. O tanque russo se aproximou bem na nossa frente em um abusto denso. O dia estava amanhecendo, mas ainda estava escuro. No começo, Willy correu para pegar uma lata de gasolina e incendiou o terceiro tanque da coluna, depois incendiamos o primeiro tanque e depois aconteceu com o tanque do meio. Havia apenas um cara russo, um cara extremamente grande, que conseguiu sair, mas nós o abatemos. Eu até ganhei uma licença especial como resultado dessa luta. Um soldado com essa medalha se destacava entre os outros na época. Lembro-me que havia um oficial que várias vezes comentou comigo, eu invejo qualquer homem que tenha uma medalha assim. No verão de 1944, fui capturado perto da cidade de Bobrushkis e passei mais cinco anos na Rússia. A seguinte história é o que aconteceu. De repente, 15 tanques apareceram não muito longe de nós, à vista. Naquele momento, já havia muita luta, então estávamos indo para trocar de posição. Quando meu amigo Herman deu uma olhada no cano do canhão e disse, Eca, primeiro temos que limpar o cano da boca. A escova foi perdida e eu disse, Cara, você tem que empurrar sua tampa pelo cano. Em qualquer outro caso, isso poderia ter resultado em uma explosão do cano, de alguma forma. Eu consegui evitar isso. Enquanto estávamos limpando o cano, os tanques continuaram a se mover, e eu gritei, Vamos logo! Vamos, rápido! Temos um projétil perfurante de blindagem. Os russos estavam atirando em nós desde que já haviam nos localizado. Eu gritei as informações sobre a distância, e de repente, o projétil explodiu bem na nossa frente. Herman caiu. Ele estava no chão, me chamando, Klaus, me ajude, rápido! Todos os outros ficaram parados, como se ninguém soubesse o que fazer. Suas entranhas estavam derramando. Eu peguei meu kit de primeiros socorros e o enfaixei rapidamente. Herman, junte suas forças e corra para o caminhão, eu disse a ele. Ele respondeu, sou um cara forte, posso aguentar. Mas ele morreu. Foi o dia em que a guerra acabou para nós dois. Um homem na guerra deve compreender a arte da guerra. Você deve sempre usar seus ouvidos. Além disso, não vou dizer que eu não estava mais assustado do que os outros homens. Todos tínhamos nossos medos. Um homem não existe sem medo por sua vida. Você precisa saber a diferença entre o estrondo de um tiro e o estrondo de um projétil explodindo após ele, ou a diferença entre um ataque de morteiro ou de canhão. E de fato há uma diferença. Você deve ser inteligente para ler onde uma mina ou projétil vai explodir para que você possa deitar-se no chão a tempo. Eu costumava fazer isso muito rápido porque eles estavam caindo perto. Eu poderia dizer que pelo menos cem vezes caíram a uma dúzia de metros de mim. Mas não foi como se todo projétil voando em minha direção me fizesse cair no chão, absolutamente não. Eu era apenas um soldado que conseguia ver tudo o que estava acontecendo corretamente. Foi algo que eu tinha o sentimento para, se era o nosso projétil ou do inimigo, a direção. E se os projétiles estavam caindo em dispersão, eu significava que eu tinha que ficar atento a isso o tempo todo. Eu não estava tentando minha sorte, mas a razão para isso não era o medo. Isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like e apoie o canal com uma inscrição. Adeus a todos, e até breve!